As lavouras brasileiras fornecem alimentos, fibras e energia para a humanidade. Além de nós, outras espécies beneficiam-se dos cultivos, às vezes de forma não harmônica e prejudicial ao desenvolvimento das plantas. As lagartas estão entre as principais pragas agrícolas causadoras de danos, pois podem atacar a lavoura desde o início do seu desenvolvimento, impactando de forma negativa na produtividade da cultura. Apresentamos Biobreveful, inseticida microbiológico com tecnologia inovadora, de amplo espectro e alta velocidade de ação, eficiente no controle das principais espécies de lagartas de importância agrícola. Biobreveful possui múltiplos mecanismos de ação. É composto por uma tríade sinérgica de isolados bacterianos que produzem compostos tóxicos aos insetos. Em sua formulação, os micro-organismos apresentam-se na forma de endósporo, possibilitando a compatibilidade de mistura com agroquímicos e outros biológicos. A ação de Biobreveful ocorre quando as lagartas ingerem as toxinas em formas de cristais proteicos cry e as toxinas VIP produzidas pelos micro-organismos que compõem o produto. Depois da ingestão, a ação de enzimas no intestino do inseto quebra os cristais cry, que se tornam toxinas ativas. Enquanto as toxinas VIP são secretadas para o exterior das células, causando a morte celular e a perda da função intestinal. Complementar a esta ação, a bactéria Brevebacillus laterosporus produz antibióticos e toxinas que atuam no intestino médio das lagartas. Esses diferenciais tornam o Biobreveful único no mercado, se destacando por possuir diferentes cristais, toxinas e antibióticos. Como resultado da ação do produto, ocorre a morte do inseto por múltiplos processos. É uma excelente ferramenta para o manejo de resistência de lagartas frente aos tradicionais produtos utilizados. Esse é Biobreveful, uma solução completa e inovadora e eficaz no controle de lagartas e no manejo integrado de pragas. As lagartas não resistem à multiplação de Biobreveful da Biotrope.